Caros noivos, Mateus e Carla, viestes a esta igreja para que na presença da minha pessoa, sacerdote e da comunidade cristã aqui reunida a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com o sinal sagrado abraçando o matrimônio e de prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim Sim Estás disposto a receber com amor aquilo que a Bernadette e a Mary tanto aguardam os filhos que Deus os confiar educando-os na lei de Cristo da igreja? Sim Sim Para manifestar o vosso consentimento, em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus da igreja aqui reunida peço vocês fiquem de frente um para o outro Eu, Mateus Te recebo, Carla Por minha esposa E te prometo ser fiel Te amar e te respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Por todos os dias de nossa vida Deus, confia-me em te comprometimento Deus, confia-me em te abenço Que manifestaste esperante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos Ninguém separe o que Deus uniu Amém A aliança que vocês devem carregar no coração Com toda a vida de vocês Nós vamos agora receber As alianças que eles carregarão em suas mãos Mas como sinal da aliança que já está no coração Vós unis a mulher ao marido E dás esta união estabelecida desde o início A única bênção que não foi abolida Nem pelo castigo do pecado original Nem pela condenação do dilúvio Volvei o vosso olhar de bondade Sobre estes vossos filhos Que unidos pelos vínculos do matrimônio Esperam ser fortalecidos pela vossa bênção Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo Para que impregnados da vossa caridade Permaneçam fiéis na aliança conjugal O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Carla E ela busca o exemplo das santas mulheres Exaltadas com louvores das sagradas escrituras Nela confia o seu marido Mateus E saiba honrá-la com a devida estima Reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina E amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja De Mateus de Almeida Nogueira Vulgo o seu amor Para Carla Larissa Almeida Dias Vulgo minha amora Amora da minha vida Hoje realizamos mais um sonho juntos A nossa cerimônia religiosa Sonho esse que já foi hábito de um desejo de vida E um terror tremendo Sonho que foi vivido e amadurecido por quase 30 anos E aos 32 parecia que ele não seria mais aquele ponto de fadas Sonho sonhado com cada um aqui presente E também com os não presentes Sonhado junto Pois aprendemos que nada sabemos Se não compartilharmos Histórias contadas Experiência trocada Tudo o que foi possível Absolvemos E estamos botando em prática O amor O carinho A atenção O cuidado O afago O dengo E uma pitadinha de resumo Foram algumas vezes Que precisamos nos sentar Olhar um para o outro E dizer Acho que não vai dar para sonhar agora Sonhamos Conquistamos Mas também tivemos Guerreiros e guerreiras Nesses dois anos Que foram lutar Outras batalhas E não puderam estar aqui conosco E assim E esse é mais um capítulo Da nossa história Te amo hoje E te amarei Para sempre Tchau Tchau Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.